Salve rapaziada, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu tô aqui jogando o Bad Warzinho de madrugada E agora são duas e meia da manhã de uma segunda-feira Então quem tá jogando nesse horário é louco igual eu Ou é só os players tryhard? Então eu acho que vai ser da hora né, vamos ver Como é que eu vou me sair contra esses players tryhard Esse já é tryhard, olha lá Olha o jeito que o cara tá vindo louco É... já vamos rushar nele aqui também Tomara que eu não caia na ponte né Igual o Zezinho Quem não sabe esse daqui é o Zezinho O Zezinho do PvP, é ficamente épico Vamos ver que eu consigo matar ele no PvP Nossa, mas três camas foram quebradas ao mesmo tempo, o que que é isso? Já consegui quebrar? Quebrei Agora vamos que vamos, o que que você vai fazer Zezinho? Zezinho do PvP Toma Mas aí vocês... Mano, vocês viram que a partícula saiu hein? O Hit não pegou porque o Zezinho é sortudo É, ele é sortudo, pra mim ele tinha caído Vou morrer pra você não Zezinho Quase que eu morri pro Zezinho ainda meu amigo Pior que eu não sou de jogar muito nesse mapa Então eu não sei as artimanhas dele Não sei qual que é o melhor jeito de rushar O cara já tá vindo, eu acho que o melhor jeito de rushar é pra esse lado O que eu vou ficar escondido aqui? Será que ele vê? Olha a minha proteção Nada suspeita hein Realmente nada suspeita Eu acho que ele não viu Será? Não é possível Só vou esperar um pouquinho Mano, não é possível Ah bom Pior que agora eu não sei Eu tô em dúvida Ação de vida One life Aí matei Quase morri pra TNT Se a TNT pegasse em mim não ia ser tão legal não hein Nada legal E eu ia pro meio Mas eu acho na real agora Eu vou ir pro cinza né Já que ele veio em mim Se não vou acabar indo no meio Ele quebrou minha cama Deu morro de queda sozinho Porque eu sou bom Aí vai complicar a situation Hum Pior que ele tá ali O ruim que aqui provavelmente eu não vou conseguir matar ele no PVP Ele tá com espada de iron Só se eu combar ele Pera aí Aí consegui ainda Consegui Agora deixa eu comprar meus itens Isso daqui Espada Vou opar Opa espadona aí Agora sim Agora sim Agora estou pronto para o combat Hum Mano na real Eu vou tentar fazer uma estratégia Tem que ver que vai dar certo Vamos ver Eu queria que ele viesse tipo aqui primeiro na ponte Mas eu não sei se vai dar muito certo ou não Mas eu vou tentar né A vida é só uma Tem que arriscar Tacar uma fireball lá Uma aqui E outra ali também Será que eu matei ele? Nossa 100% certeiro hein Deu certo Por incrível que pareça Deu certo Agora só falta o rosa Onde será que ele tá? Não vi ele a partida inteira Aqui ele não tá Na minha ilha eu sei que ele não tá também Porque não tem tipo nada dele Não tem nenhuma lãzinha solda Pra eu saber que ele passou por ali Eu vou ir pro meio Eu acho o mesmo padrão Caminha agora de bird Olha aí ó A de Johnson's Bird É ele tá ali ó Nossa ele deve tá com muito Muito esmeralda hein Tá fazer isso daqui Nossa foi muito Peguei impulso até demais O cara tá aqui sendo homem Não é homem aranha não né Na real eu acho Se eu não me engano Ou é skin do homem aranha Agora eu tô ficando louco É eu acho que é sim Eu acho que é sim Eu que tô ficando louco mesmo E ele não tinha nenhuma esmeralda hein Por incrível que pareça Mas agora eu já peguei oito E eu não quero morrer É Nossa pior que É eu não sei o que vou fazer Na real eu acho que eu vou Fazer isso daqui ó Vocês veem como eu sou um cara Que é pouco indeciso Já que eu tô com oito esmeralda Eu vou comprar uma Fireball Fez sentido E também eu vou comprar As Ender Petalas Os olhos do Ender Mage E vou mandar o Rush Rush Frenético Ele tá aqui ainda Ele tá Nossa agora Vai ser o momento Quase que não foi o momento Nossa não vai ser o momento ainda não Eu acho Peraí que Fingi que eu tô indo pra cá Ah ele não veio Nossa agora é hora de tacar Ender Peel Do nada o cara chega com Ender Peel Ah GG Big do Didis Começamos aqui agora A segunda partida No mapa de Johnson No mapa que eu mais gosto Aqui do Mush Nem eu sei porquê Mas é o mapa que eu mais gosto E vamos que vamos Já vou comprar Esse daqui Tranquilão Vou mandar o Rush Nossa ele tá vindo pra mim Hum O cara vai soltar TNT Vamos ver se vai dar certo Deu certo Tentar combar ele Aí GG Fazer a Ninja Johnson Porque essa ponte é fácil Mas eu erro Eu já falei isso Mas é verdade Eu quero treinar Quando eu aprender Fazer essa ponte 100% Meu amigo Sei que não é uma God Breed Aí da vida Mas pra mim Meu amigo Já tá ótimo Tá de bom tamanho Vamos no PvP Epicamente épico Nossa eu vou morrer Eu morri não sei como Meu amigo Dois corações Agora eu vou vazar Falou Não fico aqui mais nunca É Vocês viram que eu acabei De morrer lagado né Confia E será que vai pegar Hum Pegou Por incrível que pareça Deu certo Acho que eu mato agora Ele tá com 3 de vinho Acho que agora eu vou ir pro meio né Padrão Tentar pegar as Ender Pétalas E o cara acabou de morrer Sem errar Ninja Bridging Por favor Não erra essa ponte Se eu errar O vídeo acaba por aqui hein Instantâneo Tô zoando Não acaba não E ninguém tá no meio Nossa ainda bem 20 segundos Será que eu consigo pegar todas as Esmeraldas Em menos de 20 seconds É bom se eu conseguir pegar todas Em menos de 20 segundos Eu consigo pegar Ué Nossa pensei que eu tinha lagado Mas ainda bem que não Aí certinho Certinho Agora sim Se eu conseguir pegar todas Eu vou sair com 12 Eu não sei se é 12 não hein Gear Hacking conta não combina Mas eu acho que é 12 Eu acho Eu acho Eu acertei mesmo hein Era 12 aí ó Pra quem duvidou Agora eu vou comprar Fire Johnson Armadura E duas Pétalas do Enderman Aí GG Nossa Acho que eu vou comprar mais hein Comprar 3 Tô nem vendo Morreu morreu E o cara já tá vendo pra mim Nossa Não vem aqui não azul Não não Meu amigo Eu vou acabar indo nesse branco mesmo Deixa eu ver o que dá pra eu fazer Acho que eu vou tentar usar Fire Ball Certamente certeira Mas eu acho que não vai dar Ele tem que chegar mais na borda do mapa Não vai pra dar certo Agora vai dar ó Aí certinho Certinho Quebra tempo Eu acho que não vai dar Pra quebrar tempo Deu Por incrível que pareça Deu Ué O branco não morre não? O branco? Alô? Alô branco? Tá tudo bem aí? Eu acho que O branco deu aquela leve lagada Deixa eu fazer isso daqui Eu não consigo nem comprar Com o meu amigo Tem eu e ele Ele tá lagado lá Não pode isso não hein Aí morreu Mas é o cinza que morreu O branco Hã? Mano ele tá É GG GG Agora vamos pra terceira partida No mapa The End The End Big Johnson E esse mapa aqui eu tô confiante Eu não sei porquê Mas eu tô confiante Nossa Agora eu não tô mais confiante não Tô sim O verde acabou de desconectar Ele tava vindo pra mim Ainda bem Ainda bem Confesso que nessa aqui Eu acho que eu tô com sorte hein Porque meu amigo Esse daqui caiu Quer ver que ele vai cair de novo? É eu acho que não O ciano caiu aquela hora E o verde também Então acho que eu estou com um pouco de sorte sim Deixa eu fazer a ponte aqui duvidosa Será que ele vai pular? Pulou Ai GG Essa estratégia sempre dá certo É muito GG Na real sempre dá certo não Mas a maioria das vezes Pelo menos dá certo Deixa eu roubar os irons E os ouros Será que ele Nossa ele não me viu Agora me viu Nem Ferrandon Mas acho que eu mato Matei GG Nossa três caras ali O que vai acontecer agora? Ah bom Porque eles estavam de time Meu amigo Charlie Brown Já fiquei com medo Olha o cinza O cinza matando todo mundo Que isso cinza Vai com calma Pior que o nome do cara Que tá no time cinza É Blue Qual o sentido? O amarelo tem cama? Nossa ele tem cama Então já sei o que eu vou fazer Vou comprar Fireball aqui Fazer isso daqui primeiro Eu acho que vou ser rápido hein Vou tentar ser rápido pelo menos Tacar uma Fire Johnson Vamos pra outra Fireball rapidão Vem Iron Ainda bem que tem Iron né Agora vou ir lá Tomara que ele não esteja na ilha dele É ele não tá Pelo menos Isso Gente Olha o amarelo lá Eu queria quebrar a cama na hora certa Acho que eu vou esperar um pouquinho Você temoso Cadê o amarelo agora? Será que vai dar certo a estratégia? Dá Ele tá vindo aqui ó Na hora que ele estiver chegando Eu vou tentar quebrar a cama Eu quero pegar as esmeraldas Eu não quero quebrar a cama por agora Vem amarelo Confia Não tem ninguém Só ele te esperando Não tem ninguém Confia Ele tá olhando pros lados Nossa coitado Ele Nossa eu devo ter dado um susto nele Meu amigo Foi mal aí Amarelo Tamo junto hein Nossa e valeu pelos itens amarelo Tamo junto novamente Não façam isso hein galera Apenas nos momentos mais Mais Johnson's Nossa agora Nem sei o que eu compro Ah não acho que duas Enderpeel E mano 17 diamante O que que é isso? Opa tudo na armadura Nossa meu amigo Chelebron Tô forte agora hein E agora falta o último E a cama dele tá lá Nossa e o nome do cara é Among Us O branco lá Meu amigo Chelebron Que eu tacar a faribola mais calculada de todos os tempos Será que ele cai? Ou não? É bem que ele nem tá ali mais Será que ele vai deixar eu quebrar a cama dele assim mesmo? Não é possível Não é possível Cadê ele? Ele tá lá Ou não tá? Ué Nossa o cara tá lá longe Eu tô moscando Deixa eu quebrar a cama dele logo Ele quer chegar na minha ilha Eu não vou deixar não Olha ele lá Mano eu já sei o que eu vou fazer Eu vou tentar surpreender ele De um jeito insurpreendível Só deixa ele começar Ah isso mesmo Isso mesmo Pode ir confiar Matei Não matei meu amigo Chelebron ia ser bonito hein Vamos fazer isso daqui então Acho que ele tem Fire Johnson's Não taca Fire Johnson's Não tacou Deixa eu fingir Não 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 Nossa agora ferrou Ferrou muito ainda Sai daqui Branco Toma Acho que acabou Será? Acabou GG GG Tchau